Mãe de Lexa se desespera após ordem de despejo da filha e o do seu ex-marido MC Guimê. Os dois foram despejados da mansão em que moravam há seis anos, e ainda entregaram o imóvel todo danificado. Antes de te contar tudo, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? As dívidas do MC Guimê seguem perseguindo ele e a sua ex-esposa Lexa. Os dois receberam uma ordem de despejo, e apesar de estarem divorciados, a ordem foi para o casal, que morou na casa por seis anos. E parece que o Guimê nem chegou a pagar nem 10% do valor da casa pra dona, a Márcia Pessoa. Ele tinha que pagar mais 400 mil reais em até 90 dias, mas não cumpriu com o acordo e a justiça decidiu devolver o imóvel pra Márcia. O imóvel valia mais de 5 milhões de reais. A casa parece que foi abandonada, pois deixaram tudo quebrado e em péssimo estado, segundo a dona. E olha só, como eles se casaram em comunhão de bens, Alexa também pode ter que pagar essa dívida toda. A dona da casa, entrou na justiça pra penhorar 30% do que Alexa receber, pra ver se quita a dívida. É uma situação difícil, né? E aí, o que você achou da atitude do MC Guimê de não pagar a casa? Acha que é responsabilidade dele ou é da Alexa também? Digita aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like pois é importante pra nós. Até a próxima da gatinha.